O Parque da Cidade do Barreiro acolheu mais um espaço solidário. A pista de gelo, onde tantos se divertiram no mês de dezembro, é hoje motivo de felicidade para as IPSS do Conselho. Na pista de gelo tivemos não só muita gente, como o ano passado, a divertir-se em família e a ajudar as IPSS, como também tivemos ainda um maior envolvimento a nível de bilhetes do comércio local. E é exatamente a palavra-chave a este envolvimento. Envolvemos as pessoas no Natal, envolvemos quem ajuda na nossa cidade e pomos a população a ajudar estas IPSS com uma diversão solidária. O ano passado foi o teste piloto, correu muito bem. Este ano, eu diria que correu igualmente bem, ainda com o acréscimo do número de bilhetes que veio do comércio local. E acima de tudo o que fica é um grande momento de partilha, em família, como se quer no Natal, de diversão na nossa cidade, A receita gerada com os ingressos segue agora o seu caminho. Vai dar para apoiar alguns sócios, que são os trabalhadores das autarquias, que têm algumas dificuldades maiores e que já estavam sinalizadas por nós. E assim podemos abranger um grupo maior de sócios naquilo que nós fazemos diariamente, que é ajudar os nossos sócios, os trabalhadores. O que nós pensámos foi, nós temos uma residência de crianças e jovens em risco, um LIJ, que efetivamente já tem muitos anos e está a precisar de algumas renovações, nomeadamente camas e colchões. E, em princípio, essa verba será para renovarmos efetivamente as camas dos jovens. Faço um balanço extremamente positivo da parceria que nós temos com as IPSS para a exploração da pista de gelo. Isto porquê? Em primeiro lugar, porque permite às IPSS divulgar a sua atividade, a sua existência e tudo aquilo que fazem no nosso concelho à população em geral. E depois, porque permite-lhes também oferir alguma receita. Ou seja, as pessoas, em vez de pagarem à Câmara para utilizarem a pista de gelo, pagam. O valor do bilhete reverte para a IPSS que está a explorar no dia. Portanto, é aqui uma conjugação perfeita de vontades. A nossa vontade de ajudar as IPSS, a vontade de dinamizar o Natal e toda a atividade no Natal e, ao mesmo tempo, divulgar a atividade das instituições no nosso concelho. Esta conjugação de vontades gerou este ano uma receita de 13.215 euros, que foi repartida pelas instituições participantes. Eu acho que são de louvar estas iniciativas da Câmara. Nós sentimos um bocadinho também reconhecidos por a Câmara se lembrar que as IPSS existem, que têm um papel muito importante no dia-a-dia, do barreiro, da nossa sociedade. E isto serve um bocadinho também para nós nos sentimos reconhecidos pela Câmara. E que sempre que houver estas iniciativas, é claro que nós vamos colaborar sempre que pudermos. Com este evento, nós conseguimos alguma ajuda. Ainda por exemplo, foi a primeira vez que nós participamos. e uma instituição precisa sempre de ajudas destas, acho que sim. É importante porque divulgamos também as atividades da nossa instituição, porque de alguma forma dá-nos a conhecer à comunidade, não é? E é uma forma de angariação de fundos, não é? Que todos os anos, agora já há dois anos para cá, tem sido realizada e que tem tido algum impacto também nas nossas atividades de angariação de fundos. Tem muita dinamização e nós aceitamos de bom grado integrar quaisquer projetos como sejam propostos, quer pela Câmara, quer pelos parceiros sociais. Foi engraçado, para nós foi o primeiro ano que participámos, gostámos bastante. Foi bom para dar uma ajuda à nossa instituição e para ter o contacto com a população e foi muito agradável, é de repetir. E a solidariedade no Conselho do Barreiro não fica por aqui. Depois da pista de gênero é tempo de pensar no Arraial Solidário. Nós, ano passado, já experimentámos um modelo do Arraial Solidário, correu muito bem, foi um Arraial, para a altura dos Santos Populares, em que todas as instituições tinham uma barraca, uma banca, onde podiam vender os seus produtos. A Câmara Municipal disponibilizou tudo para o evento, disponibilizou a programação cultural, as sardinhas e as instituições ficavam com o dinheiro das vendas e ao mesmo tempo também podiam levar os seus produtos e também vendiam. E criou-se aqui uma grande festa solidária no nosso Conselho. Correu tão bem que este ano já vamos fazer dois dias, vai ser uma sexta e um sábado, precisamente para continuar a divulgar e estreitar esta relação que existe entre a Câmara Municipal, as IPSS e o Conselho em geral.